Olá pessoal, mais um vídeo quentinho para vocês. O Real Madrid é um dos clubes de futebol mais famosos e bem-sucedidos do mundo, com uma história repleta de conquistas e jogadores talentosos. O clube espanhol tem sido conhecido por atrair alguns dos melhores jogadores do mundo, e isso muitas vezes reflete nos salários pagos aos seus atletas. Vamos saber quanto ganha cada jogador? Eden Hazard 2.895.360 David Alaba 2.729.480 Austria Toni Kroos 2.337.400 Karen Benzema 2.096.120 França-Luca Modric 2.096.120 Croácia-Tibalti-Curtois 1.922.700 Bélgica Vinícius Júnior 1.402.440 Brasil Antônio Rudiger 1.168.700 Éder Militão 1.161.160.60.380.320.24 Ferlan Mendy 1.161.160 França-Dani Carvajal 1.161.160.310 Espanha-Nacho Fernandes 1.063.140 Espanha-Rodrigo 1.2.820.320 Espanha-Lucas Vasques 799.240 Espanha-Álvaro Odrio Zola 799.240 Espanha-Mariano 799.240 República Dominicana Federico Valverde 512.720 Uruguai-Jesu S. Valerro 248.820 Espanha-Andri Lunin 180.960 Espanha-Mariano 799.240 Federico Valverde 512.720 Uruguai-Jesu S. Valerro 248.820 D.C. Espanha-Andri Lunin 180.960 Os salários dos jogadores de futebol geralmente são satisfatórios e não são divulgados publicamente. Os valores exatos dos cumprimentos podem variar dependendo de vários fatores, como a posição do jogador, seu desempenho, renome. Cláusulas contratuais e resultado específico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal.